Pomo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e hoje estamos aqui com ele. Novo Peugeot 2008 GT, sim, a mesma versão que eu já mostrei pra você no lançamento. E a exemplo do que eu disse no lançamento, vou te falar que eu sou um privilegiado, porque ninguém tá conseguindo levar esse carro pra casa. Afinal, já são 60 dias de espera pelo novo SUV da Peugeot, conforme eu havia antecipado que poderia acontecer no lançamento. Bom, aqui a gente vai abordar como que é a convivência, o quanto ele anda, o quanto ele bebe nos meus testes e se sim, este aqui deve ser o seu próximo carro pra você que quer um SUV compacto. Será? Será? Ele ainda mantém os preços 20 mil abaixo da tabela pra este mês de setembro. Você vai no site, essa versão tá lá por 169.900, com um risquinho dizendo que custa 149.900. Mas eu acho que já já vai subir, porque a lei da oferta e da procura e a lei da gravidade é difícil de escapar. Se não aumentar o preço, a lista de espera vai bombar. Bom, te conto tudo depois da vinheta. Roda aí, Edith Piaf, Zinedine Zidane, Charles de Gaulle, Tour Eiffel, Delacaux. Oh, 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 oh. Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você quer saber sobre o novo Peugeot 2008 GT, versão topo de linha da gama, eu preciso te contar que o melhor lugar pra você comprar o seu 2008, seja hoje, seja daqui dois meses, seja amanhã, é no Grupo Sinal. Isso mesmo, o melhor atendimento, as melhores condições, os melhores serviços e o melhor preço e financiamento pra você. Anote aí os endereços da Peugeot do Grupo Sinal. Tem na Zona Leste? Lógico que tem, ali entre o Tatuapé e o Carrão, o Acomendador Gil Pinheiro, número 84. Tem também na Zona Sul, Rua Vergueiro, número 4915, e também na Avenida Tancredo Neves, número 1409. E em breve, em Cotia. Isso mesmo, na Rodovia Raposo Tavares, número 21300, mais uma Peugeot pra você. Afinal, o que eles estão vendendo a mais, o que vendiam, é brincadeira, né? E já que você quer comprar, vá no melhor grupo de concessionárias do Brasil, com os melhores serviços, as melhores condições e os melhores preços. Além do melhor atendimento. Já segue aí também, arroba Grupo Sinal no Instagram e confere aqui endereços e telefones na descrição. Tem um link também pra você que quer manifestar o seu interesse de compra, quer fazer um test drive, quer conhecer mais do carro, vá até uma das concessionárias que eu contei pra você e o endereço tá aqui na descrição. Pensou Peugeot, pensou Sinal. Aliás, teve uma mudancinha aqui, que muita gente ficou brava que eu falei, mas é verdade. Segundo a Peugeot, um dos compromissos dela com o meio ambiente foi não usar mais os detalhezinhos cromados aqui na frente. Nesse carro aqui, você tem a cor branca, porque o carro é na cor branca. No carro cinza, cor cinza. E no carro preto, esses detalhes aqui em preto. Azul Quasar só nas outras versões que não tem esse detalhe de parte do carro pintada na grade. Aqui do lado, sempre vai usar um cinza. E o que isso quer dizer? Nada de cromados. E porque o cromado, pra fazer, deteriora mais o meio ambiente. Se você pensar numa gradezinha, não é nada. Mas se você pensar em 100 mil grades, já é alguma coisa. Fui atrás pra pesquisar, e sim, e que os cromados são mais nocivos ao meio ambiente, num espaço onde não tem nada de você jogar fora. Tudo que você joga fora, tá jogando dentro, porque o planeta é uma coisa só. Bom, muita gente falou que essa é uma atitude blá blá blá, não sei o que. Caras, infelizmente, a gente vai ter que cuidar melhor do planeta. E que uma atitude de uma grade que vira uns 100 mil grades pode fazer diferença? Eu acho que sim. Bom, aqui também temos o novo logo, símbolo da Peugeot. Tirou aquela mãozinha que a Peugeot fazia, que muita gente falava que era o leãozinho te contando um recado. Bom, aqui também temos câmera frontal, sensor de estacionamento, e não temos o sensor do Adaptive Cruise Control. Sim, esse carro tem algumas assistências ao volante que eu vou te contar, mas não mantém a distância do carro à frente, nem tem aquele sistema start-stop quando você liga o controlador de velocidade de cruzeiro. Nessa versão, faróis full LED com as três garras do leão ali do lado. Vamos relembrar o quanto que ele mudou com relação ao anterior? Vamos sim. Sim, ele ganhou a plataforma CMP, afinal é feito lá em El Palomar, na Argentina. E com isso conseguiu ficar 15 centímetros mais longo, mais comprido. Foi de 4,16 para 4,31. Também ganhou 7 centímetros de entre-eixos. Foi de 2,54 para 2,61, o que é uma medida bem interessante. A gente vai ver quando eu entrar aqui no banco de trás. Mas para animais de grande porte, acho que não vai ser assim tão bom. Bom, a gente vê daqui a pouco. Ele também está 3 centímetros mais distante do solo. Sim, 23 centímetros de altura do solo. Antes eram 20, mas ele perdeu 3 centímetros na altura. Ué, como é que eles fizeram? Aumentaram o carro do solo e diminuíram a altura? Pois é, esse carro tem um design um pouco mais compactado do assoalho até o teto. Outra coisa interessante é que todas as versões vêm com essas rodas de aro 17. Desde a versão básica, passando pela intermediária, as duas que tem o azul quasar na sua paleta de cores. Aqui temos só pintura bicolor, branco com o teto preto que custam 2 mil reais a mais. Outro detalhe que vai fazer você identificar essa versão é esse GTzinho aqui no Paralamas. Tem aumento de capacidade também aqui atrás. Vem ver. Olha aí. Ah, não. Mas antes, deixa eu ligar aqui a lanterna para você ver como é que ficou, né? Vamos ligar aqui o carro um minutinho. Está dando seta já. Você viu aí o pisca. Pronto. Bonito, né? Parece uma pastilhinha aqui, um negócio diferente. E aqui você ouve todo o rugido desse 1.0 tricilíndrico. Bom, eu achei que ficou bem bonito. Na verdade, esse design já é desfrutado por outros países. Não esse design especificamente, porque a reestinização não foi feita assim há tanto tempo. Mas essa plataforma e esse jeito de 2008 já é desfrutado por outros países há pelo menos 5 anos. Pois é. Demorou para chegar aqui, né? Bom, aqui está o 2008. Aqui está o Turbo 200. E outra coisa interessante é que você abre a porta e não suja o seu pezinho. Sua calça. Sua panturrilha. Sua canela. Na minha época falava assim. Sua batata da perna. Bom, aqui temos um para-choque bem longe da tampa, né? Isso é bem interessante para não ser abauroado por algum desavisado que não tem assistência de frenagem de emergência e frenagem de emergência. E tem um detalhezinho em black piano aqui. Sujo. Que para mim é totalmente desnecessário. Uma peça que vai riscar com o tempo. Podia deixar, sei lá. Sei lá. Não sei. Não sei. Eu, para design, eu faço um desenho, parece que eu fiz com um umbigo. Então, não adianta. Bom, não tivemos de ganho aqui. Nossa malinha de jornalista não nos deixa mentir. No abajur. Que o porta-malas cresceu bem. Agora são 414 litros de capacidade. Bem bom mesmo. Se você pensar aí, um Creta tem na casa dos 420 litros, 430 litros. O Compass também tem mais ou menos isso, um pouco menos. É um porta-malas bem decente, tá? E ganhou 64 litros com relação à geração anterior. E tem também um step bem fininho daqueles de uso temporário. Reposição para uso temporário. Bom, deixa eu desligar o carro e vamos dar uma olhadinha lá no motor, que eu vou te contar os números de desempenho e consumo que eu consegui extrair com o novo 2008 GT Turbo. Deixa eu desligar o motor, né? Porque eu não sou médico para mexer no coração do paciente com ele vivo. Vem ver. Bom, vamos lá. Vamos desligar, né? Vamos desligar. Isso. Aos fanáticos por técnica, saibam. McPherson na suspensão dianteira, eixo de torção na traseira. E sim, freios a disco nas quatro rodas. Olha que facinho de abrir aqui. Molezinho. A sindicata da manta acústica está super feliz com isso aí também. Porque está aqui, para diminuir a vibração que se sente do lado de fora. Você sente muita vibração? Frase perigosa. Pois bem. Mas o que mais me impressionou nesse carro é que ele tenha crescido o tanto que cresceu. De tamanho de entre-eixos, de largura, né? São quatro centímetros a mais de largura também. E tenha ganho apenas 42 quilos no peso final da balança. Isso sim, é bem interessante. Porque a relação peso-potência aqui ficou bem boa. Bom, aqui, 1.0 Turbo T200 de origem Fiat, de três cilindros, que gera até 130 cavalos com etanol. E 125 cavalos, como está aqui, com gasolina. O torque é sempre de 20,4 kgfm, a apenas 1750 rpm. E está atrelado ali a um câmbio CVT. Isso. Continuamente variável. Transmissão. Isso é CVT. Bom, ele simula ali sete marchas. Com 1.264 kgfm, ele fez de 0 a 100 segundos o meu equipamento V-Box com gasolina em 10,4 segundos. Bom, estava frio no dia, mas eu achei que ia ser mais dentro. Porque o número oficial melhor passagem com etanol é de 10,1. Achei bom. Achei bem bom. E o consumo, então, não vou nem especular. Nada mais, nada menos do que 9,7 km por litro de gasolina na cidade e 16,7 km por litro na estrada. Está de parabéns. Está muito bom. Então, eu achei difícil, mesmo nos SUVs 1.0, a gente encontrar. Bom, aqui a gente pode comparar também com outros carros de mesmo preço aí na casa dos 150 mil, né? T-Cross um pouquinho mais caro do que isso na sua versão Comfortline, que é a topo de linha 1.0. Jeep Renegade? Aí com o Jeep Renegade fica complicado, né? Porque lá são 185 cv. É, um acabamento bem interessante também. E podemos comparar mais com quem? Com o Creta. O Creta vai mudar agora em outubro. Então, vamos esperar ele chegar. Pensa aí num comparativo que a gente podia fazer do novo 2008 contra seus concorrentes que a gente traz aqui para o canal. Agora, vamos dar uma olhadinha como é que eu fico sentadinho ali no banco de trás, atrás de mim mesmo. Para você que é novo no canal e não sabe, eu tenho mais de 1,90 m. Incontáveis quilos. Vem ver. Opa! Vocês estão aí já, né? Vamos lá? É. Não que eu esteja me sentindo como a Deolane ouvindo Eye of Tiger, mas confortável eu não tô, né? Bom. Que o banco tá posicionado pra eu dirigir, como eu já te disse. Tenho medidas um pouco avantajadas demais. Para carros compactos, é verdade, é verdade. Tenho o PQPzinho aqui. O que mais me incomoda aqui é esse encosto de cabeça pegando no meu homoplata. Bom, eu não me incomodo tanto assim com o plasticão do pagode porque realmente não vou sentado aqui. Aqui tem mais um acabamentinho que imita fibra de carbono e tem couro aqui do lado da porta. Bom, diferença também desse carro para os outros é que os bancos de couro que começam na versão intermediária, aqui são um pouquinho mais trabalhados, por assim dizer, e tem essa costura. Aqui, verdinha. Green Acid. É Green Acid, será? É, Green Acid eram os Porsche, né? Aqui é um verde cítrico, por assim dizer. Vou encher aqui isso. Aqui o corinho que eu falei da porta e todo o restante em plasticão do pagode. Aqui nessa versão a gente conta com seis airbags, que tem os dois de cortina também, além dos quatro, os dois laterais e os dois frontais. E aqui, aqui deram uma vacilada, eu achei, né? O carro, o cabo USB-C. Só uma entrada e a outra USB-A. Vai dar briga se só tiver um cabo USB-C. Aqui também temos um ressalto importante, né? Um túnel central com um tamanho considerável. O espaço já não é aquelas coisas, ainda com esse túnel central mais elevado, fica ainda mais difícil. Olha como é que é a visão de quem senta aqui atrás para quem vai lá na frente. Bom, vamos dar uma olhadinha agora lá na frente. E se eu não estiver enganado, esse aqui é o único carro com preço menos de 150 mil reais que traz teto panorâmico, teto solar, né? Não é dos maiores, não recobre. Recobre aí uns 45% do teto, 50% do teto. Mas já é alguma coisa, né? Vamos lá ver. Opa! Vamos lá? Vamos! Me agrada demais essa posição mais baixa de dirigir para um SUV. Lembra muito do 208. 208 é ainda mais baixo, né? Aqui está no mínimo possível. Porra, para mim fica ideal. E as minhas pernas não pegam porque o volante é pequenininho. E eu não gosto muito desse volante pequenininho. Já falei para vocês os motivos. Às vezes eu não consigo enxergar o painel de instrumentos inteiro. Mas que ele é modernão, é. Na verdade é isso, né? Se você está procurando uma novidade no mercado de SUVs... Ajuste a pressão dos pneus. Esses monitoramentos de pressão de pneus sempre dão pau. Todas as marcas. Meu Deus! Como dá pau? E aí, cadê? Para onde vai sair o arzinho? Isso! Já veio aqui. O ar-condicionado bom é na cara, na face. In your face! Para aliviar o calor que faz por esses dias. Apesar de que no sexta-feira, no sábado, quando eu fiz o teste com esse carro, os termômetros marcavam 11 graus aqui em São Paulo. E hoje marcam 33. Está tranquilo. Você vai ter uma pesquisa esses dias. Esses dias não. Hoje, mais precisamente, dia 8 de setembro, que São Paulo estava simplesmente só com a pior qualidade do ar do planeta. Pior que a cidade do Vietnã, que os caras fazem carvão em casa, aquece tudo com termoelétrica. Uma poluição lascada, só moto dois tempos na rua. É uma pior. É Roshinin, se eu não me engano. Vietnã era a segunda. Fazia anos que São Paulo não passava por isso. Mas muito por causa das queimadas, né? Se você perceber, há sempre uma névoa no ar. Uma fuligem. E a gente respirando isso. Eles achando que o mal do efeito estufa são os carros. E não essas queimadas, sejam elas criminosas ou não. Bom, aqui você tira manualmente a cobertura. E temos um teto que não tem tanta abertura assim. Mas é um teto panorâmico, né? Para quem gosta, é um prato cheio. Fica bem bonito, bem interessante aqui por dentro também. Lembrando que o teto panorâmico só nessa versão mais cara, a GT. Bom, temos também um acabamentinho aqui. E como temos lá atrás, que imita uma fibra de carbono. Mas não tem nenhum acolchoamento. Em nenhuma parte. É tudo no plástico sem cobertura. E tem isso aqui que é o segundo volante, né? Brincadeira, brincadeira. É do estilo do carro mesmo, do painel. Aqui também nas portas. Grande de Ubirani. Temos o plástico também sem cobertura. E aqui a diferença é que temos um black piano nessa parte e nesse pegador. Ali atrás, não temos, né? Só um blackzinho piano em cima aqui. Aqui também tem no pegador. Bom, já falei do volantinho. Outra coisa que me incomoda um pouco nesse volante é para eu conseguir enxergar. Deixa eu mostrar aqui por esse. Eu consegui enxergar o sisteminha ali de controlador de velocidade, né? Ó, você tá aqui, ó. Beleza? Você tá aqui dirigindo, tá? Eu vou acionar o controlador de velocidade. Você tem que virar à direita para enxergar. Ou à esquerda. Então, você fica no zigue-zague e aí você vai vendo como mexe nesse controlador de velocidade com esse comando satélite que está nos carros da Peugeot, desde que eles faziam somente pimenteiros. Os melhores do mundo, aliás. Aqui, chave de seta. Aqui embaixo, você pode acionar... Ver se vai ficar isso. Tecla Sport e desligar o monitoramento de faixa com correção. E aqui tem mais comandos, né? Aqui os comandos... Essas teclas tipo piano. Os comandos para central multimídia. Aqui com um botãozinho de volume, que é bem importante. Aqui. Você vai direto nas configurações do carro. Tá vendo? Apertei. Apertei. Ué. Aí, ó. Camelha panorâmica, detecção de obstáculo, reconhecimento de limite de velocidade, controle de tração, sistema de frenagem automática, alerta de ponto cego e dificuldade. Padiga. Esses também são exclusivos desta versão. E aí, funções. Aí você ajusta as funções e aciona ou desaciona de acordo com a sua própria vontade. Câmera panorâmica? Aqui. Não é bem uma panorâmica, né? É na frente e atrás. Dos lados, não. Não tem nada de câmera panorâmica, não. Pra frente, pra trás. Aqui deveria ter um 360 com duas câmeras embaixo do retrovisor. Mas não tem. Não me venha com essas, por favor. Vamos lá. Aqui. Aqui você volta pro menu principal. Ajuste do ar-condicionado por aqui. Aí você tem um atalho pra ligar e desligar. E ele voltar na mesma força que estava antes. Aqui o ar-condicionado no máximo, aqui recirculação de ar, travamento central, desembaçador dianteiro e desembaçador traseiro. É isso. Localizado dispositivo e tal. Outras configurações. Você pode criar um novo perfil, entrar como convidado. Cada um pode ter o seu perfil aqui. Brilho, áudio, veículo, já fizemos. Serviços conectados, enfim, é isso. Aqui temos os... Não, vai desse lado aqui, filho. Desse lado. Aqui você escolhe se você quer um visor mínimo. Se você quer um visor pessoal 1. Aqui se você quer um pessoal 2. Aqui você quer um visor mais tradicional. Esse painel em 3D. Nas outras versões são apenas 2D. Aqui a gente tem os detalhezinhos aqui. São refletidos, né? Aqui você vê que tem leitura de placas. E ali está acionado o monitoramento de pressão dos pneus. Ainda que eu não tenha perdido nenhuma pressão dos pneus. Bom, aqui a gente tem carregador de celular por indução. E temos também um porta-objetos. E aqui é indicador da marcha. Park, ré, neutro e drive. E aqui, freio de mão elétrico barra eletrônico. Chame do que quiser. E aqui você tem esse cockpit. É curvadinho assim, né? Para parecer que você está numa câmara. Ali, ó. Continua a curvatura ali. E aqui essa central multimídia. Que é um pouquinho inclinada para o motorista. Bom, sem mais delongas. Vamos logo ao que interessa. Que é mostrar como é conviver com o carro. Ele é aqui que os paddle shifters não acompanham o volante, né? Caso você use. E o que é mais surpreendente nesse carro é realmente na hora que anda. Ainda que todo o aspecto aqui dentro seja bacana. Eu não gosto muito daquele fundo ali, ó. Olha aí. Vou mostrar aqui. Eu acho que fica raso, né? Aquela parede ali. O passageiro vai meio com a perna, com o pé meio para cima. E não é muito profundo. É uma parte que eu não curto muito. Mas tudo bem também. Tudo bem. No passageiro, cada um com seus problemas. Aqui não temos retrovisor eletrocrômico também. E todas as luzinhas de leitura são feitas com LED, né? É isso. Bem bons aqui na frente, tá? Bom, vamos lá. Vai. Vem. Bom, vamos lá. Já estou com o meu cintinho de segurança. Porque este sim salva vidas. Lembrando que não tem regulagem de altura aqui, né? Do cinto de segurança. Isso é ruim, né? Podia ter. Estamos em drive e vamos embora. Olha, primeira coisa desse carro que você vai diferir de outros carros que usam o T200. O quanto que ele não vibra, quantos outros carros vibram e o tanto que ele é macio. Tudo bem, os Fiat também são macios. Mas ele consegue ser macio sem ter aquela tendência a ser muito cremosão, sabe? De adernar muito e tal. E, cara, transferência de nada praticamente aqui pra dentro, hein? Ainda que seja um carro com rodas de 17, um carro, entre aspas, compacto. É, é um compacto, né? 2,61 de entre-eixos. É um carro compacto. Chamado de SUV, nada mais é um hatch grandinho com a suspensão elevada. Um crossover, né? É uma mistura de hatch, hatch médio com SUV compacto. Mas SUV compacto, na maioria, tudo assim também. Mas ele tem uma firmeza, né? Ele não é um carro que chacoalha muito, que balança muito. Tá tudo bem firme, tudo bem preparado aqui, tudo bem durinho. Faz perigosa, mas é isso. Você sente que a suspensão foi projetada de uma maneira pro conforto, mas em virtude dessa plataforma ser um pouco mais evoluída do que as plataformas que a gente tem nos veículos da Fiat que utilizam esse motor e esse câmbio. A coisa aqui ficou melhor a jambrada, por assim dizer. Como eu já te disse, algumas vezes por aqui, minha mãe tem um Fiat Pulse, né? Eu costumo andar um pouquinho, porque ela não anda tanto, então eu ponho pra rodar, porque outra vez ela ficou com o carro 8 anos, tinha... 8 anos não, de 16 para 22. 6 anos e o carro tinha 11.500 km. Não vou deixar mais isso acontecer, vou dando umas voltinhas, porque carro parado não é bom. E gosto bastante do Pulse, aliás. Ela tem um turbo também, um turbo 200. É muito bem acertado tudo ali, mas eu acho que ela gosta, porque ele é mais altinho e mais confortável. Aqui, mais cremoso, não confortável. Esse carro aqui também é confortável, mas ele é mais suave, né? É mais... É, quando pega buraco não sente tanto. Aqui você pode sentir até um pouquinho mais, mas o que ele te dá de retorno dinâmico, de capacidade, do quanto que ele é assertivo, de quanto a direção é boa, enfim, todo mundo que entra nesse carro aqui dirige. Eu, sinceramente, deixei bastante gente dirigir nesses dias que esteve comigo, porque todo mundo ficou muito curioso, especialmente por causa do design, né? O design é que vai atrair... Olha o Passatão LS. Esse é da hora, hein? Todo mundo se atrai muito por causa do design. O design meio que conquistou bater o olho e falar, nossa, esse carro é diferente, hein? Esse carro é bonito. Então, todo mundo que andou se surpreendeu. É o que eu já te disse já. Se você está procurando novidade nesse segmento, esse aqui é o carro, porque a gente não tinha, né? Essa construção interna aqui e na hora que você andar vai se surpreender ainda mais. Eu estava lendo a ficha técnica e vi lá que ele tem um ângulo de entrada de apenas 19 graus. Balanço dianteiro ainda um pouco grande, uma balanço traseiro bem pequeno, com ângulo de saída de quase 30 graus. Na prática, na prática, na prática, eu tenho uma garagem lá que tem uma angulação para você subir e ali eu consigo mais ou menos entender se um carro raspa ou não na minha situação cotidiana. E esse carro não raspou, nem para entrar, nem para sair. Os sensores ficam meio que apitando, indicando proximidade, que é um pouco chato também. Mas nenhuma vez que eu entrei passando pela direita, pela esquerda da garagem ou pela direita, porque a rua é uma descida, em ambos os casos ele passou incólume, ou seja, sem sofrer nenhum arranhão na parte de baixo do para-choque. Quando isso acontece, a gente acha que a gente está destruindo o carro, né? O barulho que faz é realmente terrível. Não passei por isso. Outra sensação que é um pouco diferente, na verdade é o seguinte, cara. Esse carro, ele é feito na Argentina. Mas essa suspensão é divertinho, uai. É ancho com tropeiro. Certeza que o desenvolvimento passa pela engenharia de lá, que é a melhor engenharia do grupo Stellantis para os carros, acho que para todos, né? A exceção das super máquinas americanas, de Dodge, Chrysler e Ram, os carros de passeio têm que passar por aquele corpo de engenharia da Fiat Animbetim, que é o maior do que a marca tem. E para as nossas condições aqui, certamente, quer dizer, definitivamente o mais competente, quer muito tempo fazendo o carro para palpar toda a obra para o Brasil. Os Peugeot eram geralmente reconhecidos justamente por isso, por não ter isso, né? Eram reconhecidos como uma fragilidade. Você nunca, quer dizer, você pode ter visto, mas a loucura, um 206, 207 andando em entrada de chão em Goiás. Tanto que quando você vê de Palio, Uno, Mobi, os carros aguentam. E às vezes, às vezes não. Por consequência, a Peugeot pode estar se fiando nisso no Brasil e estar reconstruindo a sua imagem de marca, reconstruindo a sua história. Um dos fatos é que todo mundo acha que o Peugeot quebra demais, tem aquelas brincadeirinhas lá, bem idiotas, os caras com o pai de santo, fazendo um descarrego ali debaixo do capô de um 206, enfim. Fazer isso com maré também é divertido, mas é bobo. Porque ninguém entende muito da construção das coisas e do como o carro deve ser usado e mantido, principalmente. Mas a Peugeot teve essa fama porque as manutenções eram caras e os carros desvalorizavam mais do que os outros, justamente por ter manutenções caras depois de uma certa altura. E até isso, o grupo Stellantis no Brasil, ou Stellantis, se chamem da maneira que achar melhor, também pensou nisso, fez um 360 mesmo com o carro. Além da confiabilidade de ter motor e câmbio que é compartilhado com outros carros, como o Fiat, por exemplo, e também o Citroën. Já o Citroën agora tem o C3U com esse motor e esse câmbio. Ainda colocaram uma meta de revisões, três primeiras revisões por R$ 556. É realmente muito barato, né? 30 mil quilômetros, você não gasta nem R$ 600 com revisões. Eu achei bem interessante. Outra coisa, agora voltando para a dirigibilidade. O carro, ainda que seja um três cilindros, e todos, sem exceção, vão trepidar, vão fazer uma ressonância, um ruído. Esse carro, de todos que eu andei três cilindros, é o que menos tem aquela aspereza da trepidação do três cilindros. Aqui, o três cilindros é desbalanceado, né? Então, eles vão encontrando formas de pêndulos ali no virabrequim para que isso diminua, mas aqui o lance é mesmo por causa da plataforma, né? Você praticamente... Não, você vai sentir a vibração, porque é um carro térmico a combustão. Não tem como você não sentir nem ouvir nada. Mas é muito pouquinho, velho. É muito pouquinho. É muito suave, bem competente o que fizeram aqui. Capacidade dinâmica, como eu te disse, não preciso nem falar muito. Entre os SUVs, é o que mais se assemelha com, para mim, os dois melhores, que são Jeep Renegade e Volkswagen T-Cross. O Jeep Renegade porque tem uma suspensão independente no eixo traseiro, que deixa a dinâmica muito menos comprometida por causa de peso e de carga de suspensão. E o T-Cross, que ainda tem a eixo de torção, mas também porque tem uma plataforma que nasceu muito bem nascida e tem a capacidade indelével dos alemães de construir carros com uma dinâmica mais refinada. Fazem isso desde 7 a.C. O que falta um pouquinho aqui para mim é um pouco de fôlego nas marchas mais altas. Também acontece com todos os outros 1.0 de 3 cilindros. Tem bastante fôlego na saída. O torque é bem cedo, 1.750 RPM. É uma delícia para você andar na cidade. Mas na estrada, acima de 90, 100 km por hora, você não vai ter um fôlego muito pronto ali. Ainda mais com o câmbio CVT. Ele ajuda bastante em uma faixa de velocidade menor ou na saída, que na saída nem tanto, porque ele dá uma patinada. Mas quando você está rolando já, a partir de 20, 30 km por hora, as retomadas são mais rápidas. Tem essa saída deslombada aqui. Você consegue atingir velocidades maiores mais rápido, mas em alta perde um pouco. O T-Cross também perde, mas acho que esse carro perde um pouquinho mais em conjunto com o conversor de torque para se dar melhor nessas situações. Mas, cara, anda bem. 194 km por hora de máxima em um carro 1.0? Tudo bem. Você vai contar para um dono de um UpTSG, ele vai falar assim, ah, eu já dei 217. Mas achei bom. Não cheguei nessa velocidade, mas acredito na ficha lá. Tem que acreditar. que ninguém vai mentir, né? Espero. Bom, outra coisa. Vai ficar cada vez mais difícil para você eleger um SUV que vai ter tudo o que você quer. Putz, você vai querer ter uma posição de dirigir ainda melhor, com um desempenho um pouquinho melhor? Putz, você tem o Cardian. Pô, o Cardian é legal. O SUVzinho é interessantíssimo, mas ele é menor, né? É. Pô, mas eu preciso um pouquinho mais de porta-malas? Pois porta-malas é bom e tal, mas tem o Nivus, tem um porta-malas maior, mas o espaço traseiro do Nivus é ainda pior do que desse carro. Em design, assim, acho que o Nivus até supera o 2008, mas tem isso, né? Na Volkswagen você também tem as três primeiras revisões grátis, mas o acabamento é um pouquinho mais sofrível e não tem, assim, tanta novidade para você explorar e mostrar para quem andar com você, mostrar para o seu cunhado, para o seu vizinho. Em dinâmica, esse carro é melhor, mas não é tão bom quanto o Renegade, por exemplo, que também tem um motor mais potente, anda mais, só que lá bebe muito mais e tem menos porta-malas. Então, é assim, as marcas fazem os seus carros tentando achar um ponto de equilíbrio. Você vai ter distorções para menos em alguns carros e nesses mesmos carros distorções para mais na hora que você une o conjunto. Eu considero que para o 2008 ter sucesso, ele tem que estar melhor posicionado em grana e em features, em qualidade, em skills do que Renegade e T-Cross. T-Cross, o mais vendido do Brasil, Renegade, para mim, top 3 entre os SUVs, porque eu sinto, toda vez que eu ando no carro e ando nos outros carros, que a qualidade de construção ali, a capacidade de dar mais coisas do que eu gosto, dinâmica, conforto, bom acabamento, está mais ali. A Jeep, para mim, também, Stellantis, concentra mais esforços nisso naquele carro e também acho ele mais confortável e mais pau para toda a obra, de pancada, de buraco, essas paradas. E, óbvio, também, capacidade de frenagem, capacidade de condução, de contorno, de curva, eu gosto bastante, ainda que o visual não seja dos mais aprimorados, porque é um carro com um estilo clássico. Mas eu acho que não dá para fugir dessas duas referências, né? A mais vendida, que tem uma capacidade dinâmica muito boa e um acabamento não tão bom, que precisava ter passado por um facelift um pouco mais profundo e não passou, mas, mesmo assim, as vendas continuam a todo vapor. E o outro, que para mim é uma referência, quando você está em uma categoria e ele tem mais coisas acima dos outros num preço até R$ 150 mil. Até R$ 150 mil. E aqui, você vai ter uma lista de equipamentos que não vai encontrar em outro lugar. Bom, de toda maneira, você pode fazer suas comparações com o Kicks, com o Tracker, com o Creta. Creta, eu vou te contar um outro negocinho. Não, eu já contei, né? Não falei do motor? É. Creta, tem que esperar. Mas eu acho que vai ser um grande concorrente para todos os SUVs e acho que vai ser o ponto de virada ali do Procreta voltar a figurar no topo. Ele já foi líder de vendas há algum tempo e agora não é mais. Mas enfim, acho que ele é o segundo hoje em dia. Vende pra caramba, mesmo com aquela carinha do serveró. Mas, eu vou encostar lá e você vai entender onde que eu quero chegar e por que que você pode começar antes mesmo de eu terminar já considerar o 2008 como um forte concorrente para a vaga aí na sua garagem. Essa parte de estrada aqui, não, ele demora um pouco, não é assim tão rápido, mesmo eu estando aqui numa descida. Mas, todo o resto, como você viu, vai muito bem. Vou fazer o retorno e a gente se encontra lá no QG. Vamos. Pois é, meu caro amigo do YouTube, espectador, surpreendente, pois é. Anda bem, bebe pouco e ainda que não tenha um espaço traseiro assim tão latifundiário, a posição de dirigir é bem boa. Eu também gostei bastante da dinâmica do carro, não que o outro 2008 não tivesse, mas não esperava tanto desse aqui. Essa plataforma realmente é uma das mais bem construídas para carros compactos. Mas aí, precisamos entender o mercado, não é mesmo? É. Se você tem R$ 150 mil, o que você compra? Por R$ 161 um T-Cross Comfortline ou por R$ 147 um Jeep Renegade Altitude. Bom, nenhum dos dois é tão equipado quanto este aqui. O Renegade pode até andar um pouquinho mais, um pouco mais prazeroso e melhor acabado, mas bebe bem mais e, sinceramente, o legal mesmo é o Longitude ou lá mais em cima o Sahara que já vem com teto panorâmico e tem preço de R$ 173 mil. T-Cross é a mesma coisa, você vai ter R$ 161 mil e não vai ter o teto panorâmico, por exemplo, nem o bicolor. É, o Feijão veio com um pacote bem interessante e não me estranha ele ter esse desconto de R$ 20 mil porque esse aqui é um carro equipado a ponto de custar mesmo os R$ 170 mil como o mercado posiciona os SUVs compactos topo de linha. De qualquer maneira, se pegar nesse preço é a melhor opção pra você. Sim, eu gosto muito do Renegade e gosto muito do T-Cross. Creta vai mudar? O Tracker eu acho um pouquinho abaixo e o Nibus também eu não coloco nessa briga. Contra esses dois na versão topo de linha iria a de Peugeot 2008. Quem diria? Mas eu acho que a melhor versão dele mesmo é a Active de R$ 119 mil e 900 e em breve eu trago ela aqui pra você. E como diriam os meus amigos da Sociedade Rosas de Ouro, minha querida escola de samba lá da freguesia do O Barra Brasilândia, se você não conhece, venha conhecer. E com esta bomba, nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, meu Instagram é arroba janacleto, o Instagram do canal é arroba roda tv, siga também arroba grupo sinal no Instagram e vá visitar uma das concessionárias pra fazer um test drive e conhecer esse carro de perto que, repito, realmente é surpreendente. Se você não conhece, venha conhecer, venha cor de rosas, ver o sol nascer. Ah, esqueci. Pra dúvidas mais profundas, parcerias, parcerias, e parcerias, mande um e-mail pra programarroda arroba gmail.com, tá certo? O que mais? Mais samba? Não, né? Chega, tá bom já, né? Tá reinteressante, hein, mano? Minha mãe tem um pulso. Botar ela pra andar? Não sei não. Agora sim, tchau.